Bom pessoal, vamos lá então. Vamos continuar então, né, nossa disciplina aqui de máquinas de fluxo e o que a gente conversou até hoje foi integralmente, né, sobre bombas centrífugas. Esse era o maior objetivo do nosso curso, né, e o que a gente vai fazer nessa reta final agora vai ser falar de uma forma superficial, vou apenas apresentar para vocês a outra grande classificação que a gente tem para as máquinas de fluxo, especificamente para as bombas, né, que vão ser as bombas de deslocamento positivo. Vamos lá, então a definição, né, que a gente vai ter para as bombas de deslocamento positivo, a gente vai definir falando das suas características mais marcantes, né. A bomba de deslocamento positivo é uma bomba capaz de superar esforços externos. Como assim? Ela consegue elevar cargas, enquanto a bomba centrífuga que a gente viu até o momento é uma bomba de vazão variável, né, ela se adequa de acordo com a carga, a perda de carga da sua instalação. Então, se a gente for induzindo uma maior perda de carga, ou seja, se a gente vai, por exemplo, fechando uma válvula numa operação de uma bomba centrífuga, o que vai acontecendo com a curva da instalação? A curva vai se inclinando e a interseção dela com a curva da bomba vai ocorrendo num ponto de vazão inferior, ou seja, você vai aumentando a perda de carga, a vazão vai diminuindo, até chegar num ponto em que você pode ter a vazão de shut off, que é o que? Quando você tapa a saída da bomba e a bomba opera ali recirculando o fluido. Isso não acontece com as bombas de deslocamento positivo, são bombas que fornecem uma vazão constante. E o que que acontece? Se a gente for restringindo a saída da bomba, a vazão continua constante, porém o que que vai acontecer? Se a pressão vai aumentando. Então, são bombas que precisam de ter uma válvula de alívio de pressão. Por quê? Porque se a gente vedar essa bomba, ela vai tentar fornecer a vazão constante ainda, a pressão vai aumentando, 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 até que pode ocorrer uma falha do equipamento devido à elevação de pressão. Então, são bombas que fornecem essa vazão constante, porém, então, elas têm que ter um ponto de segurança aí, contra entupimento, contra aumento de perda de carga de forma excessiva, que vai ser uma válvula de alívio de pressão, que é, que vai garantir a integridade da bomba, caso a pressão de operação se eleve muito. Mas o mais importante que a gente tem sobre as bombas de deslocamento positivo é isso. São bombas que fornecem uma vazão constante e que superam esforços externos, usada muito para sistemas hidráulicos, que vocês vão ter uma disciplina só para isso, que é o quê? Que a gente já conversou por alto no início do ano, que vão ser sistemas de elevação de carga, para estampagem, para qualquer movimento de uma carga, mover um atuador para fazer um furo, para fazer uma estampa, para elevar uma carga, para movimentar um braço mecânico, enfim. Enfim, essas bombas que vão ter que vencer essas cargas, terão que ser bombas de deslocamento positivo. As bombas centrífugas não vão se adequar a esse tipo de aplicação, beleza? Também são chamadas de bombas volumétricas. Por quê? Porque a gente vai ver, quando a gente for passando de bomba em bomba, que são bombas que deslocam o fluido com volume fixo, que é o volume que vai ter dentro da bomba. Então, cada ciclo da bomba, vamos dizer assim, vai deslocar um volume fixo de líquido. Por isso, vai ter vazão constante, e por isso ela consegue superar esses esforços externos, porque ela sempre vai fornecer esse volume de líquido fixo, independente da carga externa a ela, beleza? Então, gente, se a gente destrinchar as bombas de deslocamento positivo, a gente vai ter duas grandes classificações, que vão ser as bombas alternativas e as bombas rotativas. E dentro delas, a gente vai passar pelas bombas que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Não vou ler individualmente cada uma aqui, não. A gente vai passando ao longo da aula, vamos falar de todas essas aqui hoje. Vou apresentar para vocês. Vocês vão conseguir enxergar o que é uma bomba dessa, né? Na ausência do laboratório, para a gente poder lá olhar, abrir a bomba, mexer, eu fiz o melhor que eu pude aqui para a gente poder ver as imagens e botar alguns gifs para mostrar a animação do funcionamento e operação dessas bombas, beleza? Então, a gente vai passar por essas aqui. E, lógico, se fosse destrinchar, a gente teria uma árvore genealógica gigante, né? Porque ainda cada uma dessas aqui ainda teriam algumas outras ramificações, mas a gente não vai entrar a fundo nisso, não. A gente vai parar por aqui, beleza? Então, o que a gente precisa saber? Da família das bombas de isolamento positivo, a gente tem dois grandes ramos, que é as alternativas e as rotativas. Então, vamos lá. Começando, né? Pelo nome, né? A gente vai ver primeiro as bombas alternativas, que já diz o nome, que são bombas que fornecem o bombeio do fluido através do movimento alternativo, ou seja, o movimento vai e vem de um elemento da bomba. E esse elemento, que é o que vai variar. Pode ser um pistão, um êmbolo ou um diafragma, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a primeira que a gente vai conversar aqui, essa é a bomba alternativa de pistão. Gente, vamos com calma, vamos olhar o gifzinho aqui da esquerda com calma para a gente entender como que vai funcionar isso, qual é o princípio básico da bomba. De todas as alternativas, vai ter esse mesmo princípio, né? O que vai mudar é o elemento de bombeio, que aqui no caso é um pistão. Como que funciona, gente? Então, a bomba, semelhante ao motor de combustão interna aqui no caso, né? Que vai ter o conjunto de cilindro e pistão, vai funcionar como? Você vai ter um pistão e vai fazer o movimento alternativo, ok? E é o seguinte, quando esse pistão retorna, no caso retornar, é o quê? Expandir o volume que eu tenho aqui dentro. Quando ele retornar, a pressão aqui dentro vai diminuir. Quando a pressão aqui dentro do meu cilindro diminuir, ele vai permitir a entrada de água aqui dentro. E aqui a gente precisa conversar sobre o elemento mais importante que a gente vai ter aqui, que são as válvulas de retenção, que são válvulas que só permitem o fluxo em um sentido. Então, percebe aqui o seguinte, quando a pressão aqui diminui, a tendência é o quê? É sucionar. Então, ele suciona as duas válvulas para cá, só que elas vão até onde são permitidas. A válvula de descarga fecha e a válvula de sucção abre. Ou seja, quando a válvula de sucção abre, ela dá passagem para o fluido entrar. E depois que ocorre a sucção, vai ocorrer a compressão. Quando ocorrer a compressão, a pressão aqui vai aumentar. Então, ele vai empurrar as duas válvulas. Então, quando ele empurra a válvula de sucção, ela fecha. E quando empurra a válvula de descarga, ela abre. Permitindo o quê? Que saia apenas pelo cano de descarga, ok? Pela tubulação de descarga, vamos falar assim. Então, esse movimento contínuo que vai realizar o bombeio do fluido, tá bom? Então, isso aqui que vai ser a nossa bomba alternativa de pistão. Uma bomba de deslocamento positivo, né? E dentro das bombas alternativas de pistão, a gente tem duas grandes classificações aqui, né? Que são as bombas de simplização e as bombas de dupla ação. O que é isso? Uma bomba de simplização quer dizer que ela bombeia apenas no tempo de compressão. Quando ela comprime, ela manda o fluido ir embora. Enquanto, vamos olhar aqui para o gifzinho da direita, uma bomba de dupla ação, ela vai bombear nos dois tempos. Então, ela vai ter fluido nos dois lados aqui. E quando ela comprime para um lado, ela vai mandar o fluido ir embora. E quando ela comprime para o outro lado, que é o caso aqui, ó, ela também manda o fluido ir embora. Então, sempre o tempo de compressão de um lado é o tempo de admissão do outro, né? Quando eu digo compressão, eu estou dizendo a descarga. Então, quando um vai descarregar, o outro vai sucionar. Então, eu vou estar sempre bombeando o fluido por alguns canais, tá bom? Então, essa é uma bomba de dupla ação. Uma outra classificação que eu não vou entrar aqui é a bomba simples, duplex, triplex, que é o quê? Quando você tem mais de um, dois ou três pistões em série bombeando. Então, sempre quando um está sucionando, o outro já está descarregando de forma síncrona, né? Então, é outra classificação, que aí a gente não vai entrar aqui, beleza? Ainda sobre as bombas de pistão, nós temos as bombas de pistão axial. O que é essa bomba de pistão axial? No caso, a gente vai ter o fluido passando de forma axial pelo pistão. Como assim? Ele vai atravessando o pistão aqui. Como que isso funciona? Como que a gente vai ter mais de um pistão aqui expandindo e comprimindo ao mesmo tempo? Através dessa sapata girante aqui, desse elemento, que vai estar conectado a todos os pistões, beleza? E é o seguinte, esse gifzinho aqui da direita, acho que é o que demonstra melhor, né? Como que ela vai conseguir fazer cada pistão fazer o movimento de compressão e de expansão no seu tempo, beleza? E como que vai funcionar isso? Você vai ter, então, a admissão e conforme o pistão for retornando, ele vai admitir o fluido dentro dele. Conforme ele for comprimindo, ele vai subindo aqui, né? Ele vai comprimindo o fluido e mandando-o embora. Então, a bomba de pistões axiais, se a gente olhar aqui, ela vai ter, então, vários pistões aqui atrelados ao elemento girante, beleza? E conforme ele for rotacionando aqui, ele vai fazendo a compressão em cada um desses cilindros aqui do pistão, beleza? Então, essa aqui é a imagem de uma bomba de pistão axial em corte, tá bom? E essa compressão pode ser variável. Por consequência, essa vazão pode ser variável como? Alterando o ângulo aqui, quanto menor for esse ângulo, vocês enxergam que quanto menor for o ângulo aqui de inclinação dessa plaquinha aqui, menor vai ser o curso, né? Menor vai ser a diferença de altura do início para o final do processo de cada pistão. Ao ponto de que, se isso aqui estiver girando reto, né? Não tiver ângulo nenhum, não vai ter variação nenhuma do volume aqui. Então, quanto menor for o ângulo aqui, menor vai ser a vazão. Menor vai ser a compressão aqui também. Então, isso aqui você consegue ter uma vazão controlada. Você consegue controlar a vazão não só pela rotação do eixo, mas você consegue controlar a vazão pela inclinação dessa placa, tá bom? Então, essa aqui é a nossa bomba de pistões axiais, beleza? Então, novamente, aqui uma vista em corte dela. Eu vou tentar fazer assim, gente, botar o máximo de gifs aqui possível para a gente ver o funcionamento e botar uma imagem da bomba real para a gente verificar como que ela é por dentro, como que ela funciona. Beleza? Se tem dúvida, vocês podem interromper. Vamos lá. Ainda nas bombas alternativas, temos a bomba de êmbolo, que é muito, muito, muito semelhante com a bomba de pistão. A diferença é que a gente tem um êmbolo aqui que não veda completamente o espaço. O que acontece é que quando ele desce, ele diminui realmente o volume que vai ter disponível para o fluido aqui dentro. Dessa forma, ele vai mandar o fluido embora também. Beleza? Então, novamente, se a gente olhar, talvez essa imagem aqui deixe até mais clara a questão das válvulas. A abertura de sucção e a abertura de descarga, cada um no seu tempo, né? Quando ele puxa, então, ele vai chamar as duas válvulas para cima, né? E quando ele empurra, ele leva apenas a válvula de cá para cima. Repara só, cada uma vai abrir no seu tempo. Então, quando ele vai sucionar aqui agora, vai abrir a válvula de admissão. Agora, ele vai comprimir e vai abrir a válvula de descarga. Beleza? Então, o comando de válvula é importantíssimo para a gente controlar a admissão e descarga do fluido pela bomba. Beleza? Então, aqui está a imagem de uma bomba de êmbolo. E se a gente pegar um projeto de corte aqui, um isométrico, a gente consegue ver, então, a diferença. Aqui, em vez de ter um pistão, a gente vai ter o êmbolo. E aqui que é a câmara que a gente vai ter para encher de fluido. Então, aqui a gente tem uma bielinha que vai fazer o... E o eixo virabrequinha aqui que vai fazer o comando de cada uma dos dois êmbolos aqui no seu tempo. Então, eu falei lá da bomba alternativa de pistão, simples, duplex e tal. Aqui, no caso, é uma duplex ou duplex, né? Que vai ter dois êmbolos em série aqui. Um comprime, depois vai para o outro, comprime e manda embora. Beleza? Beleza? No caso, aqui é uma triplex, que tem três. Ok? Então, aqui está a minha válvula de admissão. O fluido vai ser sucionado, vai entrar aqui e vai ser descarregado na válvula de descarga e vai embora. Beleza? Então, vamos lá. Para fechar as bombas alternativas, nosso último que a gente vai verificar aqui é a bomba de diafragma. E a bomba de diafragma tem o mesmo princípio de operação aqui do movimento alternativo, porém, a diferença já está no nome, né? A gente tem o elemento de bombeio. Da primeira era um pistão, da segunda era um êmbolo e agora é um diafragma. O que é esse diafragma? É uma membrana flexível, né? E o que é o diferencial dessa bomba, então? Essa bomba não precisa de ter um selo aqui para impedir a passagem do fluido para o outro lado. Beleza? Por quê? Porque é a própria membrana aqui que vai fazer isso. E qual é a vantagem disso? Isso aqui permite que o fluido bombeado seja mais limpo, né? Ou seja, se eu tiver alguma aplicação que o fluido a ser bombeado tenha que ter um nível de pureza, não pode ser contaminante de jeito nenhum, ou seja, alimentos, remédios, a gente faz o quê? A gente vai ter que usar uma bomba de diafragma. Então, ela é muito usada para ambientes alimentícios, beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como que é realmente essa bomba de diafragma. A gente tem um esquemático aqui. A gente tem um diafragma, dois diafragmas aqui no caso, né? E esses diafragmas vão sendo alternados aqui no movimento. Quando um for comprimido, o outro vai expandir. E dessa forma vai estar sempre algum dos dois lados bombeando. Então, aqui está a nossa sucção, o fluido entra por aqui. Aqui, essas quatro bolinhas aqui são as nossas válvulas de controle. Então, por exemplo, na hora que esse aqui expandir, ela vai puxar as duas bolinhas. Quando ela puxar as duas bolinhas, ela vai abrir esse pórtico aqui para passar. E esse aqui, quando puxar, vai impedir a saída. Na hora que comprimir, ela vai empurrar as duas. Quando ela empurrar, essa válvula aqui vai travar na sua sede. E essa aqui vai sair daqui permitindo que o fluido passe. Mesma coisa para o outro lado, beleza? Então, quando passar a válvula aqui para cima, ele vai chegar na linha de descarga dessa bomba. Então, a gente pode ver aqui, aqui atrás é a linha de sucção. E aqui, descarrega para a linha de descarga ou de recalque da bomba. Beleza? Então, essa aqui é a nossa bomba alternativa de diafragma. Bom, então, essas foram as três bombas de deslocamento positivo alternativas que a gente vai ver aqui. Resumindo, então, o princípio de operação das três é o mesmo. E o que vai mudar é o elemento de bombeio, que será um pistão, um êmbolo ou um diafragma. Tá bom? Então, novamente, movimento alternativo. As duas válvulas são cruciais, né? A válvula de admissão e a válvula de descarga para permitir a entrada e saída do fluido. No momento correto, isso é o mais importante, né? O fluido precisa entrar no tempo correto e o fluido precisa sair no tempo correto aqui também. São essas válvulas que vão permitir isso. Beleza? Fechando as bombas alternativas, a gente vai para a segunda classificação, que são as bombas rotativas. Como já diz o nome, o bombeio vai ocorrer por meio da rotação. E dentre as bombas rotativas, nós vamos conversar sobre essas aqui. Engrenagens, lóbulos, palhetas, parafusos, bomba de cavidade progressiva e a peristáltica. A primeira que a gente vai ver, gente, é a bomba rotativa de engrenagens. Ou seja, a gente vai ter duas engrenagens aqui para fazer o bombeio no fluido. E como que isso vai acontecer, gente? É o seguinte, vamos dar um zoom e vamos de parte em parte aqui, que senão fica muita informação de uma vez. A bomba consiste, gente, em duas engrenagens, tá bom? E essas duas engrenagens vão estar ligadas, lógico, vão se engrenar. Uma engrenagem vai ser a motora e outra engrenagem vai ser a movida. A motora vocês conseguem extinguir até pelo rasgo de chaveta aqui, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Conforme ela for desengrenando aqui, os dentes vão soltando, o volume entre elas vai aumentando, né? Pensa, quando era alternativa, o que que acontecia para fazer a sucção? O pistão subia, né? Quando o pistão sobe, o volume aumenta. Quando o volume lá aumenta, dada uma quantidade fixa de fluido aqui dentro, a pressão diminui. Então, essa queda de pressão vai causar o quê? A sucção do reservatório. Então, quando o volume aumentar, desculpa, a pressão vai diminuir e vai puxar o fluido para cá para dentro. Agora, quem vai bombear vai ser a engrenagem. Como que ela vai bombear? Girando, ela vai empurrando o fluido entre a carcaça e os seus dentes aqui. E o fluido vai passando pela periferia. Então, tem que saber isso. O fluido passa entre o dente e a carcaça. De jeito nenhum, ele vai passar no meio do engrenamento das duas engrenagens aqui. Beleza? Então, ela gira nesse sentido horário aqui. Por consequência, ela vai girar no sentido anti-horário. E cada uma das duas vai carregar uma quantidade de fluido aqui pelo espaço, pelo volume gerado entre o dente e a carcaça. Acho que essa aqui é uma bomba boa para a gente discutir o nome bomba volumétrica, né? Porque o que é bombeado, a quantidade, é o volume exato aqui que a gente vai ter entre os dentes e a carcaça. É o volume livre para o fluido ser bombeado, tá bom? E quando ele chega aqui, no final, ele vai ser empurrado para a saída, beleza? Então, vai sempre empurrando, por quê? Tem duas opções. O fluido pode ou ir para o pórtico de saída, canal de saída, ou ele pode voltar para o engrenamento. E o fluido, ele vai sempre passar pelo caminho de menos pressão, vamos dizer assim, de menos esforço. Então, ele vai vir aqui para a saída, beleza? Então, se a gente resumir, o que é que acontece? O fluido entra aqui, na hora que os dentes começam a desengrenar, se separar, o volume aqui aumenta, então, né? Começam a ocupar o espaço periférico entre a carcaça e os dentes e, por fim, vai sair aqui para o recalque da bomba, beleza? Então, se a gente olhar aqui, temos aqui, então, a visão do que é essa bomba de engrenagens. Aqui eu tenho um eixo, vai estar ligado a um motor elétrico, por exemplo, no rolamento. E aqui vai estar uma engrenagem motora, conectada a esse eixo. Essa engrenagem vai se mover. Quando ela se move, ela está engrenada com a engrenagem movida aqui. E o fluido chega e vai passando pela periferia, ou seja, entre a carcaça e os dentes da engrenagem, até ser descarregada, beleza? E aqui é uma imagem de uma bomba de engrenagem inteirinha aqui, né? Só tem o corte para a gente poder ver o fluido, ele entra por aqui e sai pelo outro lado, né? E vai passando pelas engrenagens. Ah, professor, aqui está mostrando a engrenagem de dente reto. Aqui é uma engrenagem de dente helicoidal. Sim, diferente. O engrenamento, acho que ele deve ter aprendido a linha de máquina, até nisso faz diferença aqui. Que o tipo de dente de engrenagem, ele vai ter um engrenamento mais suave, se for o dente helicoidal, do que o dente reto. Ou seja, essa bomba aqui com dente helicoidal gera menos ruído do que o engrenamento com dentes retos. Tá bom? Bom, vamos lá então. Dentro das bombas de engrenagem, a gente tem duas possibilidades também. Que é a bomba de engrenamento externo, ou seja, o engrenamento ocorre na parte externa aqui da engrenagem. E a bomba de engrenamento interno, ou seja, eu vou ter uma engrenagem onde os dentes vão se engrenar com a outra de forma interna. Ela tem os dentes na engrenagenzinha amarela, os dentes internos dela, que vão se engrenar com os dentes externos na engrenagenzinha branca. Beleza? Aí vamos olhar aqui também. Então, primeiro vamos aqui, ó. Essa é a bomba. Aqui vai estar a admissão dela. O eixo que vai ligá-la ao motor elétrico. Então, vai ser admitido a gente ver essa engrenagem com os dentes internos aqui, ó, separando. Então, cada dentezinho dela está aqui e a gente vê que o espaço entre elas é ocupado por quem? Pela engrenagem interna que a gente tem aqui, a branquinha. Tá bom? Então, o fluido vai passar por ela e vamos ver como. Vou botar aqui primeiro, depois eu vou lá para o gif. Então, ó, o fluido entra e ele vai ocupando o espaço disponível, né, que está entre os dentes da engrenagem externa, aqui, dessa planetária aqui, e da engrenagem interna. Conforme elas vão girando aqui, o fluido vai ocupando o espaço. Só que, se vocês repararem, eles não são concêntricos, né? A engrenagem interna aqui, essa menor, ela não está no centro da bomba. E isso é proposital, para você ter uma variação do volume ocupado, né? Porém, como elas são de diâmetros diferentes e não são concêntricas, haverá uma folga. Então, a gente tem uma crescente aqui, ó, justamente com o objetivo de vedar essa folga, de não ter essa folga para o fluido passar. Então, o fluido vai circular entre essa crescente e os dentes da engrenagem menor e a crescente e os dentes internos da engrenagem maior. Beleza? E, por fim, a gente percebe que tudo ocupado vai girando. Essa crescente, ela é fixa, tá bom? Ela não se move e o fluido é descarregado. Então, se a gente ver o gif aqui, ó, a gente vê o funcionamento. O fluido vai chegar, a engrenagem menor vai engrenar com a maior, a branca com a amarela. O espaço vai aumentando, beleza? E o fluido vai ser descarregado do outro lado. Repara que a crescente aqui é fixa. Ela é apenas para vedar, para não haver uma folga de espaço entre as duas engrenagens, beleza? Porque bomba de deslocamento positivo não tem folga nenhuma para o fluido, beleza? Ao contrário da bomba centrífuga que ela tinha, o espaço, às vezes você pode até tapar a bomba que o fluido consegue se recircular dentro da voluta. Bomba de deslocamento positivo, isso não existe. Por isso também que era uma bomba conhecida por ter um fornecimento de vazão constante, beleza? E aqui a gente tem essa bomba desmontada para a gente poder verificar as engrenagens aqui, a planetária externa, a engrenagem menor e a carcaça junto com a crescente aqui, para evitar a recirculação do fluido, para deixar o bombeamento bem justinho, beleza? E se vocês repararem, a maioria das fotos que eu botar aqui das bombas de deslocamento positivo vai ter esse negocinho aqui, que é o quê? É a nossa válvula de alívio. Conforme a pressão for aumentando, a força em cima dessa mola aumenta, ela vai comprimindo e abre passagem para o fluido ser descarregado e aliviar a pressão aqui dentro, beleza? Isso é importantíssimo para garantir a integridade das nossas bombas de deslocamento positivo. Bom, gente, depois da bomba de engrenagem, fica até meio redundante eu explicar a bomba de lóbulos, porque elas têm um princípio de funcionamento praticamente idêntico, que vai mudar o elemento aqui, vai ser uma engrenagem, são lóbulos que vão se engrenando, é o engrenamento mais suave, ou seja, gera menos ruído do que a bomba de engrenagens, tá bom? E consegue operar com maiores vazões, porque se vocês repararem, o espaço que vai ter para o fluido passar vai ser maior também, beleza? Mas o princípio é o mesmo, vai ter um lóbulo aqui que vai ser o movido e um lóbulo que vai ser o motor, né? Então, um vai estar acoplado a um motor elétrico, o outro vai ser movido pelo primeiro. Então, conforme elas vão se engrenando e girando aqui, o fluido passa entre a carcaça e o espaço dado aqui entre os lóbulos, tá bom? E o fluido vai sendo bombeado para a sua saída. Aqui tem a imagem, né, de uma bomba aberta, uma bomba de lóbulos aberta, o fluido entra por um lado, sai pelo outro aqui. E aqui é a imagem do conjunto motobomba completo, né? O motor elétrico vai estar aqui, o nosso mancal com os roubamentos vai estar aqui, caixa de lubrificação, e a bomba de lóbulos propriamente dita vai estar aqui, beleza? Um lado de admissão, um lado de recalque da bomba. A próxima bomba rotativa que a gente vai falar aqui é a bomba de paletas, beleza? Então, a bomba de paletas também, obviamente, opera de forma rotativa, só que o elemento diferencial dela já está no nome, são as paletas. O que são as paletas? São esses elementos amarelos que a gente tem aqui na bomba, que vai fazer o quê? A gente tem a carcaça e a gente tem o elemento rotor. Vamos olhar aqui embaixo. A gente pode verificar que o elemento rotor e a carcaça, eles são excêntricos, ou seja, o centro deles estão posicionados em locais diferentes. Dessa forma, o que acontece? A gente tem uma folga entre eles. Então, a paleta está aqui para quê? Para construir compartimentos e carregar esse fluido. Então, a gente pode verificar, o fluido vai chegar, por que ele vai entrar aqui? Porque o volume vai aumentar. Se a gente olhar, o volume vai diminuir, diminui, 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 diminui. Quando ele chega aqui na entrada, ele começa a aumentar. Quando o volume aumenta, a pressão diminui e ele vai succionar esse fluido. As paletas vão empurrando o fluido até chegar na saída. Se vocês repararem, conforme o elemento rotor central aqui, onde as paletas estão acopuladas, vai girando, as paletas vão se deslocando, né? Porque elas sempre ficam encaixadas, encostando praticamente aqui na carcaça. Como que isso acontece? Por que elas conseguem se deslocar desse jeito? Pensa, isso aqui vai estar girando em uma velocidade muito alta. Então, o que a força centrífuga faz? Joga tudo, né? Que a gente tem para as extremidades, na direção radial. Então, ela vai empurrar essas paletas, beleza? Então, as paletas vão ficar sempre aqui na extremidade, vedando cada um desses compartimentos, vamos dizer assim. E conforme ela gira, vai carregando esse fluido até o seu pórtico de saída, tá bom? Ou, né, ela pode ser mantida sempre estendida aqui, sempre empurrando a carcaça com uma mola. Às vezes a gente tem bomba de paletas que tem uma molazinha aqui no meio, para sempre empurrá-la para fora, para garantir que ela não retorne devido à pressão do fluido, tá bom? Então, essa aqui é a bomba de paleta, e aqui a gente tem uma vista em corte dela aqui, beleza? Aqui o elemento que vai estar acoplado, o rotor, o eixo que vai estar acoplado ao motor elétrico, isso aqui vai girar. Temos as paletas, uma paleta que pode ser vista aqui, né? Sucção, recalque e, quem está aqui, a mola para quê? Válvula de alívio de pressão, beleza? Onde, se a pressão aumentar muito aqui, essa mola retrai, e o fluido vai poder sair, aliviando a pressão aqui dentro, para garantir a integridade da bomba também, né? Bom, a próxima bomba rotativa que a gente vai ver é a bomba de parafuso, né? E a bomba de parafuso já diz o nome, né? A gente vai ter dois parafusos, entre aspas, engrenados. Dois ou três parafusos engrenados, às vezes tem um central que move as outras duas. E conforme vai movendo, os parafusos vão girando, né? O espaço entre eles, vazio, vai se alternando. E esse espaço se alternando faz o quê? Faz com que o fluido seja empurrado ao longo de todos esses parafusos. Beleza, a gente pode ver aqui no GIF como é que isso é explicado. O fluido, ele vai entrar na zona de baixa pressão aqui e vai ocupando os espaços entre os dois parafusos, que vão se engrenando, empurrando, até a gente chegar aqui na saída para descarregar o fluido para o seu recalque, para a instalação de bombeamento. Beleza? Uma coisa, geralmente, se for um parafuso muito longo, essa admissão é mais interessante que ela seja de forma simétrica. Como assim que ela vá entre pelos dois lados do parafuso e seja descarregada no centro? Ou que seja admitida no centro e descarregada pelas extremidades. Por quê? Para balancear, para não ficar, por exemplo, uma carga muito grande em um dos lados do parafuso, para não fletir esses parafusos com o tempo de operação, né? Então, nesse caso aqui, a bomba vai ser admitida aqui, desculpa, o fluido vai sendo admitido aqui, e ele entra pelas extremidades aqui dos parafusos e vai sendo conduzido para o centro. Tanto isso do lado esquerdo, quanto do lado direito, sendo conduzido para o centro, onde ele vai ser descarregado aqui. Beleza? E o que a gente pode ver aqui também, nós sempre temos essa molazinha aqui, a gente tem a nossa válvula de alívio de pressão para garantir a integridade da bomba de parafuso, né? Uma característica da bomba, que às vezes algumas pessoas chamam de bomba de parafuso, chama de bomba de fuso, mas ela é mesmo conhecida como a bomba de cavidade progressiva, uma BCP. Em vez de ter o engrenamento entre dois parafusos, a gente tem um elemento aqui chamado fuso. Beleza? E o que é esse fuso? A gente pode ver aqui, ó, é um elemento que não é um cilindro, né? Tem esse formato de fuso aqui, aonde ele vai sendo rotacionado. Então, ele é um eixo que não é simétrico também. Então, conforme ele vai rotacionando, se a gente olhar aqui no esquemático, ele vai ocupando diferentes espaços. Então, a gente tem um elemento estator, que é esse que está aqui em volta, que ele não se mexe, que é onde o fuso se encaixa, tá bom? E o rotor, que é esse fuso. Então, a gente tem esse primeiro gif aqui, o trajeto em azulzinho aqui, o que o fluido vai fazer quando ele estiver passando por ela? Beleza? Ele vai passando pelos espaços vazios que a gente tem aqui, ó, entre o estator e o nosso fuso. Beleza? E a bolinha aqui também mostra, as bolinhas mostram o percurso que o fluido vai fazendo ao longo dessa bomba. Vamos lá. Então, aqui a gente tem também uma foto bem bonita, né, dessa bomba por inteiro aqui, né, onde a gente tem a admissão do fluido e conforme o fluido for passando, por aqui, a gente vai ter o recalque dessa bomba. Beleza? Depois, pra fechar nossas bombas rotativas aqui, galera, a gente tem a bomba peristáltica. O que é a bomba peristáltica? O gif aqui explica perfeitamente. É uma bomba, gente, que vai fazer o quê? Vai fazer o movimento do fluido através de um elemento flexível que a gente tem aqui, que ele vai sendo comprimido. Não sei se você já deve ter visto isso em hospital, às vezes, pra você controlar a dosagem de um remédio, pra você ter um fluido muito puro a ser bombeado ali. Beleza? E a bomba peristáltica, ela entra aí. Beleza? Então, a gente tem a entrada do nosso fluido e o elemento que vai comprimindo, nosso elemento rotor vai comprimindo nossa mangueira flexível, tubo flexível, pra mandar embora o fluido. Beleza? Aí, vocês perguntam, qual é a aplicação da bomba peristáltica? Gente, a amplitude de aplicação dela é gigantesca, desde fluidos muito limpos e delicados aqui que a gente vai ter, até pra aplicações muito robustas. Se vocês olharem o tamanho aqui dessa bomba, né, pra aplicações com sólido, material particular, cimento, esgoto. Beleza? A bomba peristáltica, ela opera com esses fluidos também. Tudo depende de quão robusta vai ser a nossa bomba. Então, a gente tem aqui um exemplo pra aplicação hospitalar e pra aplicações de construção civil. Muito bruto. A gente tem que mandar cimento pra uma altura muito grande, num prédio e tal. Pode-se utilizar uma bomba peristáltica. Você vai preencher essa mangueira, esse elemento flexível aqui com o fluido e a bomba vai empurrando dessa forma. Beleza? Aí, gente, eu apresentei pra vocês por alto as bombas de deslocamento positivo e suas classificações, né? E o que eu acho mais interessante a gente discutir é o comparativo, então, da centrífuga com a bomba de deslocamento positivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer uns gráficos pra gente poder enxergar essa diferença. Então, primeiro, vamos começar aqui. Aqui a gente tem a curva das duas bombas da bomba centrífuga que a gente já está acostumado e a bomba de deslocamento positivo. Essa é a curva mesmo da bomba de deslocamento positivo, né? Não falei no início da aula que ela fornece uma vazão constante independente da carga aplicada? É isso que está sendo mostrado aqui. A vazão é constante, ela não vai variar com a carga. Isso aqui também, essa reta vermelha que é da bomba de deslocamento positivo, é uma reta idealizada. Porque, na verdade, no finalzinho aqui da curva, quando a carga for aumentando muito, a pressão sobre a bomba for aumentando muito, ela tem uma leve inclinação aqui para a esquerda. O que é isso? É o escorregamento interno. É o quê? Conforme a pressão for aumentando muito, o fluido, às vezes, ele consegue escorregar entre ali os elementos da bomba. Por exemplo, se fosse uma bomba de engrenagem, ele consegue escorregar ali entre os dentes da bomba, se for uma de lóbulos também. Beleza? Então, a bomba real, ela tem uma leve inclinação, mas praticamente muito, muito, muito pequena. Então, o importante é a gente enxergar o quê? Vamos ver. Eu tenho uma instalação de bombeamento. Como é que eu determinava a vazão que a bomba ia operar mesmo? Cruzando a curva da instalação com a curva da bomba. Então, vamos fazer esse experimento. Vamos pegar aqui e vamos cruzar. E se a gente cruzar a instalação com a bomba do locomotor positivo, ela vai determinar a vazão. Se cruzarmos com a bomba centrífuga, ela vai ter outra. Beleza. Agora, vamos induzir uma perda de carga. Ou seja, vamos fechar um pouquinho a válvula aqui. Aí a gente consegue verificar o quê? Que o ponto de encontro das duas vai mudar, né? Pelo menos para a bomba centrífuga. Agora a gente olha aqui no deslocamento positivo. O ponto de encontro é o mesmo. Beleza. Ou seja, induzir uma perda de carga e a vazão continua sendo a mesma. Vamos aumentar a perda de carga. Aumentamos aqui mais ainda a perda de carga. Nossa senhora. Aumentando mais ainda a perda de carga. E o que vai acontecer? O ponto de operação da bomba do locomotor positivo não vai mudar. Beleza? Porém, a gente vê que o da centrífuga vai só vindo para a esquerda. A vazão vai só diminuindo conforme a perda de carga vai aumentando. Tá bom? Outra coisa interessante da gente avaliar é o seguinte. Viscosidade. Então, eu tenho a nossa bomba aqui. Aqui ficou um pouquinho acima dos 100%. Isso aqui está esquisito, gente. Esse 100% é o máximo. Finge que não está acima, não. Bom, vamos comparar agora a viscosidade do fluido que vai sendo bombeado para uma bomba centrífuga e uma bomba de deslocamento positivo. O que acontece? Conforme a viscosidade vai aumentando, vamos lembrar lá para a bomba centrífuga que se a viscosidade for aumentando, o atrito do fluido com a tubulação também aumenta. e se isso aumenta, o que que aumenta? Perda de carga. Se a perda de carga aumenta, a gente viu o que que acontece? A curva da instalação vai ficando mais íngreme, a vazão vai diminuindo, né? Então, conforme a vazão aumenta para uma bomba centrífuga, desculpa, conforme a viscosidade aumenta para uma bomba centrífuga, a vazão deslocada vai só diminuindo porque a perda de carga vai aumentando, porém, para uma bomba de deslocamento positivo, conforme a vazão aumenta, desculpa, estou falando vazão, conforme a viscosidade aumenta, né, lembra que eu falei aqui do escorregamento, às vezes o fluido ele passa ali no meio do espacinho bem pequeno que tem entre as bombas, entre o elemento, por exemplo, de engrenagens, entre a carcaça e os dentes da engrenagem e tal, se a viscosidade for aumentando, esse deslizamento vai diminuindo. Então, a bomba vai operando com uma capacidade ainda melhor conforme a viscosidade vai aumentando, beleza? Então, esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender uma coisa da aplicação das bombas de deslocamento positivo, elas são indicadas para fluidos viscosos, ou seja, vou bombear água com uma centrífuga, beleza? Agora, vou bombear óleo, lubrificante, qualquer petróleo, inclusive, que é muito viscoso, bomba de deslocamento positivo, beleza? E, por fim, a gente vê aqui também que a faixa de eficiência das bombas de deslocamento positivo não varia muito conforme a vazão for variando, beleza? Elas são bombas bem eficientes, por quê? Porque ela não tem folga, em primeiro lugar, a bomba de centrífuga tem muita folga, né? A bomba de deslocamento positivo não tem, o volume ali que tem ali dentro é o volume que vai ser bombeado, conforme eu der um giro no eixo daquela bomba é fixo o volume que vai ser bombeado. Então, como ela não tem, praticamente não tem recirculação, a sua eficiência é muito alta. Enquanto a bomba de deslocamento, a bomba centrífuga, a gente já viu, né, que a curva de eficiência dela vai variando conforme a vazão. A gente tem uma vazão ótima, né, o ponto de melhor eficiência na bomba centrífuga. se a gente começar a operar muito abaixo, a gente vai aquecendo o fluido, tal, se a gente começar a operar muito acima da vazão, a gente tem, ocorre o risco de cavitar, então sempre o ideal é ter uma faixa intermediária de vazão na bomba centrífuga. Na de deslocamento positivo, a gente não vai se preocupar tanto com isso, beleza? Porque ela é uma bomba volumétrica, que não tem muita recirculação de fluido, o fluido não vai ficar ali, se tiver uma vazão baixa, o fluido ficar ali, ele fica aquecendo, tal, então a gente não vai ter esse problema, beleza? E para fechar, a gente vai falar das aplicações aqui para cada uma dessas bombas para a gente ver onde que a gente usa, então se a gente pegar um quadro de seleção dessas bombas por carga adicionada e por carga aqui a gente pode pensar em pressão necessária mesmo e vazão. Então a gente tem aqui as bombas centrífugas, que é esse número 1zinho aqui, que tem uma amplitude de aplicação enorme, né? opera com vazões altas, com cargas altas, né? Depois a gente tem as bombas de deslocamento positivo rotativas, que operam com vazões menores, um pouquinho, do que as bombas centrífugas, com as cargas intermediárias, depois a gente tem as alternativas, então as bombas alternativas é importante a gente saber o que são as bombas que vão operar com as maiores faixas de pressão, tem maior capacidade de compressão do fluido, beleza? Então se eu tenho que ter uma elevação muito grande ou plataforma tem que ser levada a carga enorme, indicado, bomba alternativa, né? Temos aí, aí vamos lembrar lá do início do ano quando a gente classificou as bombas centrífugas, né? De acordo com o percurso do fluido no rotor da bomba. A bomba pode ser o quê? Centrífica ou radial, mista ou axial. E aqui está mostrando, né? As mistas, se a gente pensar só nas três tubo-bombas, as mistas vão ter aplicações intermediárias de carga e vazão e as axiais vão ser bombas que vão operar com as maiores vazões, porém com as menores cargas. Beleza? Então, gente, é isso que eu queria conversar com vocês sobre as bombas. A gente conclui todo o ano que a gente discutiu aqui sobre bombas agora. A gente fecha com a parte de bombas de deslocamento positivo, tá bom? E caso tenha dúvidas, agora é a hora.